Como é que surgiu a ideia de fazer o Trio Nascimento? Então, o Trio Nascimento surgiu através da Dona Ivelize. Uma ideia da Dona Ivelize. Ela é demais, é uma pessoa assim que... Ela pensa lá na frente, né? Ela olha assim pra você e já tá vendo o que vai acontecer lá na frente. E quando ela falou com a gente, aí a Gisele também já tinha esse desejo no coração e só formalizamos. A Gisele tinha essa vontade, mas nunca tinha externalizado? Já tinha essa vontade no coração. A Michelle também já tinha essa vontade no coração. E aí a Dona Ivelize também já veio com essa ideia e a gente... E deu certo, né? Vocês são muito lembrados. Vocês ainda cantam juntos, às vezes? Quando a Michelle ainda estava aqui no Brasil, a gente cantava ainda. Cantava, fazíamos algumas festas de cidades, alguma coisa assim. No último louvorzão, vocês ministraram, não foi? Foi verdade. Eu assisti do palco... Aquela multidão, meu Deus do céu. E eu fiquei arrepiada. Eita! O que é aquilo, gente? Foi bom demais. Porque vocês cantando juntos, eu sinto um poder assim. Algo divino, algo do Espírito Santo, assim. E aí vocês estavam cantando e eu estava filmando pro pleno. E eu senti muito a presença de Deus naquele dia. Puxa, glória a Deus. Foi lindo, foi lindo, lindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz, viu, de saber que através das nossas vozes, pessoas são tocadas, pessoas são curadas, sabe? É muito bom. É pra isso que a gente tá aqui, né? Deus emprestou a voz, emprestou pra que a gente fizesse a obra dele e a gente tá aí fazendo a obra dele.